Salve amantes do mundo cripto! Na análise on-chain desta semana, nós vamos ver que o Bitcoin colocou sob pressão os holders de longo prazo, os mãos de diamante agora estão sob alta pressão. E como eles vão reagir? Se você quiser entender toda essa história, assista o vídeo até o final. Mas antes da gente entrar na análise, que tal você deixar o seu like aí? Veja aí que a semana passada eu postei para vocês esse vídeo mostrando que ele estava indo em busca de competir aí, disputar com a resistência em 20.500 e depois ele via como segunda resistência lá em 22.700. E se você olhar o gráfico da semana passada, ele bateu em 20.500, voltou e depois foi lá em 22.500, quase 22.600 e aí começou a cair. Então, obviamente que essas informações podem ajudar vocês, tá certo galera? Não esqueça de se inscrever no canal, nós estamos chegando em quase 30 mil inscritos aí no canal André Falto Bitcoin. Ajude aí, compartilhe com seus amigos para a gente chegar nos 30k antes do Bitcoin, tá bem? Bom, o que que nós temos na análise dessa semana? O volume do Bitcoin aí, nós tivemos uma subida boa essa semana, tivemos um aumento de 30%, a gente estava voltando a buscar esses níveis de fundo de 16 bilhões, 17 bilhões de dólares e essa semana aí, hoje nós estamos fechando na ordem de 21 bilhões de dólares, então mostra aí que o pessoal está começando a voltar com um pouco de interesse pela nossa rede, tá bem? Eu sempre coloco aqui para vocês os suportes e resistências, a gente perdeu o último suporte e agora nós estamos vindo nessa direção, o único suporte aí que eu faço através da minha análise on-chain aponta para o 17.6 mil dólares, então vamos ficar atentos aí nos níveis também, o Fibonacci, os níveis que o André sempre tem colocado para a gente, para a gente poder tentar encontrar, mas eu infelizmente vejo que nós vamos ficar presos nessa região aqui agora, tá bem? E vou mostrar para vocês por que que eu creio que nós vamos ficar presos nessa região, por causa que a força compradora essa semana perdeu um pouco da sua força e a força vendedora também perdeu força, então nós estamos aí naquela coisa de bear market mesmo, silêncio da rede e não vamos sair disso por enquanto, creio eu. Por que isso então? Nós vamos primeiro aqui olhar a força compradora, então a força compradora, vejam aqui ó, que primeiro eu olho esses quatro dados, né? O primeiro número de transações, então veja que o número de transações, ele saiu lá da semana passada, lá de 248 mil para 244 mil, então nós tivemos uma queda de 1,6%, então nós vemos uma tendência de baixa aí no número de transações transações da rede, né? O número de endereços ativos, nós estávamos no dia 4 de julho da semana passada, nós estávamos aí em 879k e agora nós estamos em 872k, tivemos uma queda um pouco menor aí de 0,6%. quem caiu mais foram os endereços novos, então os endereços novos que marcam aí as sardinhas entrando no nosso mercado, então veja que as sardinhas estão com medo, elas estavam abrindo 393 mil carteiras diárias na semana passada e agora na média de sete dias isso caiu para 377 mil, nós tivemos uma queda aí de 4% no número de endereços novos, tá bem? Finalmente, nós temos o hash rate, o hash rate que mostra a força da rede, como que está o trabalho dos mineradores, então os mineradores também não estão aí muito fortes essa semana, na média de sete dias nós estávamos com 218 hexahashes por segunda semana passada, essa semana está em 199 hexahashes, nós tivemos uma mínima hoje de 177 hexahashes por segundo, então nós tivemos uma queda na média semanal de 8,7%. Então reparem que a força compradora, ela não está bem, ela perdeu força essa semana, muito por medo aí que essa semana nos Estados Unidos eles vão divulgar a inflação, né, para o mês de junho e está todo o mercado esperando que vai ter uma alta, então se tiver uma alta, isso vai sinalizar para o FED aumentar os juros do dia 27 e 28 de julho, tá bem? E o que está nos ajudando aqui é a força vendedora, a força vendedora ela não está ganhando mais força, né, então veja que desde o dia 31 de maio ela vem caindo, caindo, ela passou por um período de estabilidade aqui, e agora também não mudou muita coisa, ela estava em 64,9%, caiu para 64,8%, mais ou menos 0,1%, não é uma queda expressiva, né, que a gente está acostumado a ver, de em torno de 0,4%, 0,5%, e aí realmente mostra que a força vendedora está perdendo força, mas ao mesmo tempo ela também não está mais subindo e mostra, obviamente, como eu já disse para vocês, afastando esse gráfico, né, e sempre quando ela forma esse topo e começa a cair, o preço depois tende a disparar, então elas trabalham, operam inversamente esses dois valores, certo? Fiquem atentos aí porque essas zonas quando estão em atividade alta da força vendedora, significa que são bons momentos de estabelecer compras aí na rede, tá bem? E o relatório da Glassnode, o que ele mostra para nós? Ele mostra aí que existe uma pressão sobre os mãos de diamante, então os mineradores já sofreram essa pressão e já apanharam bastante, os short-term holders, né, os mãos de alface já saíram do mercado, os turistas, como a gente viu a semana passada, os turistas do Bitcoin já saíram do mercado, e agora, quem está sobrando? Os holders de longo prazo, então os mãos de diamante. Será que eles vão resistir a essa pressão? Essa é a pergunta aí que não quer calar a gente agora, tá bem, pessoal? Enquanto a gente imagina aí que está se formando um fundo para o Bitcoin, como vocês viram lá, o Bitcoin Waves apontou para 17.6 mil dólares, e por enquanto ele está dando certo, eu ainda tenho medo desse mês de julho, que é o mês ainda que eu tinha previsto que maio, junho e julho seriam três meses de muita pressão sobre o nosso mercado, então fiquem atentos aí que enquanto não acabar o mês de julho, não está safe para a gente não, tá bom, galera? O relatório da Glassnode tenta nos mostrar, então, as comparações desse bear market com os passados, e eles estão muito similares, têm semelhanças em todos os aspectos, tá bem, pessoal? Então, desde o tempo dos meses, veja aí, no último bear market nós tivemos 11 meses até ter uma grande queda, até ter uma capitulação, e depois demorou quatro meses para se recuperar, tá? Aqui nós temos já 14 meses desde a grande alta que nós tivemos lá no ano passado de 2021, e nós tivemos já um mês de uma grande capitulação muito similar ao que aconteceu em 2018 para 2019. E o interessante nesse relatório é que eles mostram como que os big players jogam com as sardinhas. Os big players, eles vão arrastando o preço até, devagarzinho, vai arrastando o preço na última corrida, né? Eles vieram arrastando o preço, arrastando o preço até chegar no 6K, então todo mundo fica achando que 6K vai ser o fundo, quando de repente vem uma capitulação e leva esse preço, arrasta esse preço até 3 mil dólares, foi o que a gente viu ano passado, na última bull run, perdão, e percebam que aqui são essas ondas que eu uso para calcular os suportes e resistências ali, que eu mostrei para vocês um pouquinho antes nesse mesmo vídeo. Veja que eles fizeram igual, eles vêm arrastando o preço, arrastando o preço para os 30 mil dólares agora nessa nova corrida, e depois quando eles conseguem arrastar todo mundo para os 30 mil dólares, todo mundo imaginando que chegou os 30 mil dólares, então vem a capitulação e empurra a gente lá para os 17 mil dólares. Como sobraram só os long-term holders, então agora a ideia é estudar o que eles estão fazendo, como eles se comportam normalmente. Então veja que eles já estão em perdas, né? Esse software, quando ele está acima de 1, significa que eles ainda estão em lucro, quando está abaixo de 1, já estamos aí amargando perdas, tá bem? Então agora nessa região de 20 mil dólares, eles estão aí com 0,67 de software, então significa que 33% das pessoas já estão em perdas e 67% ainda estão no lucro. Isso dos long-term holders, tá? Porque os short-term holders, os mãos de alface já estão em prejuízos enormes aí, amargando prejuízos enormes. Comparado às outras baixas, né? Então quando a gente teve lá o Corona Crash, nós tivemos aí eles com esse super de 0,8. Depois, quando nós tivemos lá em 2019, ele chegou a 0,48 e em 2015 ele chegou a 0,50. Ainda existe sim a possibilidade dos long-term holders se sentirem desesperados e abrirem suas vendas aí. Fiquem atentos. Outra forma de ver o que os long-term holders estão sofrendo é através do MVRV. Compara aí o preço médio, ou seja, o preço que eles pagam, o preço que está hoje versus a quantidade de moedas que estão nas mãos deles, né? Dividido aí pelo preço realizado. Então, quanto que realmente cada um pagou? Então se o preço está abaixo, que é essa linha verde aqui, ó. Sempre que está abaixo, significa que as pessoas estão... O preço hoje está abaixo do preço médio realizado. O preço que realmente os long-term holders pagaram. Então veja que nós temos aqui um low aí de 0,86 mostrando que já está abaixo, já 14% já está em perdas dessas moedas. No Corona Crash nós chegamos em 0,89 e na última corrida chegou em 0,64 lá em 2018, tá bem? E tem o Bear Market de 2015 que chegou em 0,46. Então veja que esse número vem subindo também, ó. O Bear Market de 2012, ele chegou em 0,36. Depois ele foi para 0,46. Depois ele foi para 0,64. Provavelmente aqui também vai ser um pouco acima de 0,64. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês esse artigo que eu vou deixar no link para vocês aí na descrição. E ele está falando de coisas importantes que nós temos que ver aqui essa semana. Uma semana que vai ser uma semana complicada. Uma semana de bagunça para a gente que somos os Bitcoiners. Mas em especial aqui, eu deixei em destaque para vocês o mais importante que eu vi de tudo que eles falaram. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Então, a inflação, o índice de preço de consumidor vai ser dito aí, vai ser apresentado no dia 13 de julho, para o mês de junho. Então a gente tem que ficar atento que o mercado está esperando algo como 8,7, 8,8%. Uma subida aí comparada ao mês de junho que estava em 8,6%. Se subir mais que isso, fica mais complicado ainda. Se chegar em 8,8%, a gente já pode esperar que lá para o dia 27 e 28 de julho vai vir mais alta de juros. Então, são duas datas-chave que nós temos que ficar atentos essa semana. No dia 13 de julho e dia 27 e dia 28 de julho que tem a reunião do Fed. Então, a conclusão desta semana, on-chain, é que a força compradora perdeu força, está bem fraquinha. Nessa semana, a força vendedora está mais ou menos estável. Então, quando eu comparo uma a outra, isso me leva a pensar que nós vamos ter uma tendência de queda. Então, pessoal, espero que isso ajude vocês nos seus trades dessa semana. Fiquem atentos aí que semana que vem tem mais análise on-chain. Fiquem atentos aí que vem.